Em Portugal, existe uma cruz que apoia 47.350 famílias vulneráveis. Uma cruz que cuida de 6.943 crianças. Uma cruz que ajuda 4.254 vítimas de violência doméstica. Uma cruz que oferece cuidados a 3.900 idosos. Mas de todas, só há uma cruz que pode fazer ainda mais a diferença. Este ano, dou gratuitamente 0,5% do seu IRS à Cruz Vermelha Portuguesa.